Rapaziada, eu trouxe a Lívia aqui agora pra escolher algumas coisas pro aniversário dela. Lívia, pode escolher as coisas aí, lembrando que a gente tem que fazer surpresinha pros convidados, né? Então o que você vai escolher? Escolhe aí. Ó, tem aqui esse negócio que é tipo um apitinho, tá ligado? É tipo uma buzininha, você já viu? Não, não sei. Então o que você acha que é mais legal aí? Ó, tem isso aqui também, ó, que é um nariz de palhaço. Seu aniversário é de palhaço? Não. Então não faz sentido, né? Olha, apitos. Caramba, legal esses apitos, tá? E o preço é bom. Então podemos levar. Quer levar um apito? Quero. Tá, então vamos levar um apito. Os papais e os amiguinhos dela não vão gostar muito disso não, mas ela quer, né? E o que é isso que você tá pegando? Ó, ela já pegou aqui um negócio de fazer bolha, né? É. Olha só o tanto que tem. Não, Lili, 4 reais cada um. Quer levar? Quero. Tem que ver quantos amiguinhos você vai estar chamando, hein? Porque imagina dar uma bolha de sabão pra todos os seus amiguinhos. Quantas crianças? 10. Tá, 10 crianças, então teria que levar 10 desses, né? Daria mais ou menos 39 reais. E pelo visto ela já tá pegando, né? Tá, vem cá, Lili. Vamos escolher outra coisa junto? Eu acho que... Que tal uma galinha? Um frango. Você acha legal? Sim, eu sempre quis ter um franguinho desse. Mas imagina dar um monte desse aqui pros seus amigos. Nossa, ia ser legal. É, ia ser legal, mas ia ficar muito caro. Cubo mágico. Você sabe resolver cubo mágico, Lívia? Não. Não sabe? Pior que eu também não posso falar nada, mano. Eu tenho que resolver um cubo mágico uma vez e não conseguir. Nossa, mas pra todos os seus amigos isso? É, então eu tô contando. Mano, ela quer dar pros amigos dela um monte de lembrancinha, tá ligado? Olha, Lívia. Tem mais coisa aqui, ó. Tem um bambolê. Outro bambolê ali. E vem cá. Tem aqui também, ó. Vela de Natal. Ó, de Natal. Natal nem tem vela. Vela de aniversário. O que você vai querer mais? Eu vou pegar só 10, porque... Gente, ela quer mais isso do que qualquer outra coisa, mano. Ela não tá nem ligando mais pras outras coisas. Ela só quer o negócio de bolha de sabão. Eu vou contar quantos tem pra ver se tem. Tá, conta quantos tem então pra ver se tem 10. Olha só, tem a moeba também. Tem a moeba também. Será que eles não gostam de moeba, não? Eu gosto. Você gosta? Mas a gente vai ter que começar a escolher. Ou é bolha de sabão ou é moeba. A moeba. Sabe por quê? Porque senão vai começar a ficar muito caro. Mas, Vindo, eu trouxe um porquinho cheio de moeda. Você trouxe? Trouxe. Então, vamos lá buscar, uai. O que você acha? Vamos. Vamos lá? Vamos. Tá, então vamos lá buscar seu porquinho cheio de moeda, porque eu nunca vi esse porquinho. Mas se você tá falando, a gente busca e volta pra cá pra acabar de comprar, né? Beleza, rapaziada. Chegamos em casa aqui agora. E Lívia, cadê seu porquinho que você falou que tem? Tá cheio de moeda lá dentro. Eu acho que tá na minha bolsa. Eu vou lá buscar. Tá. Busca lá então, que eu quero até ver quanto de dinheiro que você tem nesse cofre em seu. Eita, olha. Caramba, essa é sua bolsa? Tá até pesada. Será que é por causa do cofrinho? Caramba, você tem um cofrinho mesmo. E é rosinha ainda, igual um porquinho, que verdade. Eu tenho três. Três porquinhos desse? Não, eu tenho um de vaquinha e outro de espereóis e um de porco. Ah, entendi. Mano, pelo visto, não tá vazio não, tá? Tá cheio de dinheiro nesse cofre em seu. Então, você quer quebrar o cofrinho pra você pegar o dinheiro e poder comprar as coisas pro seu aniversário, é isso? É. E você já quebrou algum porquinho alguma vez? Não. Nunca quebrou? Eu já comprei algumas coisas no aniversário, mas não muitas, tem que comprar mais. É, tem que comprar mais, e pra isso a gente vai ter que quebrar o porquinho, né? Tá, mas como é que a gente faz pra quebrar ele? Com martelo, é. Tá, mas você tem um martelo? Não, você não tem martelo aqui em casa? Ah, eu acho que tem. Eu acho que tem um martelo, vou logo buscar pra gente. Tá, se eu não me engano, mano. Aqui, ó. Aqui. Um martelo bem aqui. Olha o que eu encontrei. Um martelo pra gente quebrar. Cuidado que ele é muito pesado. E não bate ainda não, porque isso aqui é de vida, essa mesa. Bom, vou pegar aqui o porquinho. Gente, olha só. Coloquei o porquinho e o martelo aqui em cima de uma mesinha que eu tenho. E olha quem que veio assistir. Tô curiosa pra ver o tanto de moeda que vai ter. É, vai ter muita moeda aqui dentro, tá? Lili, quem quebra? O porquinho? Eu ou você? Mais dois. Não, mas um dos dois tem que ficar com o martelo, né? Eu quero quebrar, já que o porquinho que eu. Tá bom, Lili. É justo você quebrar o porquinho. Gente, tá o porquinho já tá aqui. Lili já tá com o martelinho. Lili, três, dois, um, vai. Quebrou só um pedacinho dele, mano. Lili, vai de novo. Quebra o porquinho porque as suas moedas estão aí dentro. Vai, três, dois, um. Opa, quebrou mais. Vai, mais uma vez. Eu acho que... Você quer que eu tento? Quer não? Quer não? Tá. Nossa. Pera aí, deixa eu te ajudar. Três, dois, um. Caraca, agora abriu, tá? Agora abriu. Isso tudo é seu que tá aqui dentro? Caraca, tem até nota de dinheiro, mano. Olha isso. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos despejar todo esse dinheiro aqui. E aí a gente conta pra ver quanto você tem, beleza? Sim. Rapaziada, olha o que eu tô percebendo aqui, mano. A Lívia tem várias moedas que são de cruzeiros. Pra quem não sabe, antes do nosso dinheiro chamar real, igual a um real, dois reais, três reais, a nossa moeda passou por outros nomes. E um deles era o cruzeiro, tá ligado? Então meio que essa moeda vale 50 cruzeiros. Olha pra vocês verem, mano. Essa aqui vale 500 cruzeiros, mano. 1.992. Sério, 1.992 eu acho que tinha até dinossauro vivendo entre a gente. É, Lívia. Pelo visto, assim, tem moeda de um real, tem nota de cinco reais. Mas como tem muitas moedas antigas, eu não sei se todas elas valem alguma coisa hoje não, entendeu? Mas esse era o dinheiro que as pessoas me davam e eu guardava no meu cofrinho. Ah, entendi. As pessoas te davam, às vezes, uma moedinha e você guardava no cofrinho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou comprar todas essas moedas, você vai me dar elas e eu vou te dar 100 reais em troca. Pode ser? Sim. Pode ser? Tá feliz? Sim. Então tá, vou te dar 100 reais no meu cartão. Você pode usar e comprar o que você quiser lá naquela loja, tá? Inclusive, eu não sei nem o que eu vou fazer com essas moedas de cruzeiros e tudo mais, né? Pode até ser que tenha alguma delas aqui que vale muito dinheiro. Se alguma delas valer muito dinheiro e passar de 100 reais, eu te dou tudo o que passar. Pode ser? Sim. O dinheiro vai ser todo seu. E sabe o que eu penso? Hã? Que a gente pode quebrar outro posto de alguma vez. É verdade. Você disse que tem um super-herói, disse que tem uma vaquinha. Você pode trazer e a gente pode quebrar. Mas eles são de plástico, lá de plástico, lá de papel. Ah, entendi. Mas então é mais fácil ainda, não vai precisar nem de um martelo pra gente abrir, né? É. Enfim, vamos parar de enrolação e vamos voltar lá pra loja. Rapaziada, depois de quebrar o cofrinho da Lívia, estamos aqui agora. E Lívia, já que você quebrou o cofrinho, você tem 100 reais pra comprar o que você quiser. Vai lá, pode começar. O que você acha legal aqui? Eu vou te seguindo, pode ir. Ó, tá correndo aí já, ó. Já tá correndo pra ver o que ela vai comprar. Vamos ver. Ó, foi no ursinho. Que isso? Você quer esse aqui? Calma, mas esse aqui... Vamos ver o valor dele, ó. Cadê? Eu não tô achando. Tem 100 reais. Ih, Lili. Esse está fora do orçamento. Vamos procurar outro brinquedo, vai. Tá, tá procurando aqui. Passou pelos brinquedos aqui. Parou nos tênis? No tênis que você vai parar? Sabe que isso aqui é uma pantufa e não é um tênis? É verdade. É, é uma pantufa. Tá, ela tá andando ainda. Você chegou numa área que os brinquedos são de crianças mais novas agora. Ó, tá andando ainda. Ela tá meio indecisa, ela não sabe o que ela quer. Eu tô me apaixando, ela não é compara de nada. Tem um monte de coisa. Nossa, caramba, olha esse arco, que legal. Olha isso, você sobe e fica pulando. Caramba, tem muita coisa aqui que eu queria levar. Mas o cofrinho era da Lívia, né? Então escolhe ele. Ih, tá olhando pra cá. Tá olhando pra cá. O que que é isso aqui? Autofalante portátil. Olha isso, você pega tipo microfone e canta. Legal. Legal, né? Muito legal. Inclusive tem luzes piscando aqui, ó. Você tá conseguindo ver? Ó, sem medo. Do nada. E aí, Lili? Nada mais? Só aquele ursinho? Eu não sei do que tem. É o quê? Tem muita coisa, eu não sei. É, realmente tem muita opção. Vem, deixa eu te ajudar, vem cá. Temos aqui, ó. Esse... É, mas esse negócio você não ia gostar, né? Eu acho que é melhor a gente ir pra outra parte. Porque lá na outra parte eu acho que tem brinquedos que são mais pra idade dela, tá ligado? Gente, ela voltou pra cá, ó. Inclusive, olha isso aqui, Lili. Tudo bem? Olá, toca na minha mão. Pega na minha mão. Tudo jóia? Prazer te conhecer, viu? Gente, ela ainda tá nos ursinhos. Ó, esse tá mais barato, ó. R$250, mas ainda tá fora do orçamento. É, eu acho que a Lívia não tá conseguindo encontrar um brinquedo que seja equivalente ao que ela tinha no cofre que ela quebrou, tá ligado? Tá difícil de achar. Meu Deus! Você pegou um unicórnio. E quanto que é esse unicórnio? Caraca, olha que da hora, mano. Dá até pra montar em cima dele. Não tá achando. É, eu também tô... Opa, alguém falou aqui. Ô, foi você. Foi você que falou, eu ouvi. Você ouviu, amor? Poxa, a boneca fala? É, é. Ó, de novo. A gente já veio aqui, você lembra? Ela falou uma vez? Ah, esse é a do sensor. Cadê? Ela tá falando, ó. Olha lá, Lili. Você ouviu? Ó, tá bem baixinho. Eu acho que no vídeo não tá dando pra ouvir, mano. Mas ela tá falando, tá ligado? Tem várias aqui que tão falando. Olha isso, várias bonecas bonitas, ó. Que tão simplesmente falando. E a Lívia segue com o unicórnio dela, né? Deixa eu ver o preço desse unicórnio. Olha aí. Ele não é cem reais, não. Acho bem difícil ser esse valor, viu? Quanto? É, não é cem reais. Eu não vou nem falar o preço disso aqui. Tá, vamos fazer o seguinte? Lili, é o seguinte. Você tem cem reais. Porém, eu vou te dar um presente de Natal. Pode ser? Então, qual que é o que você mais quer aqui dessa loja? Escolhe. Escolhe uma das coisas. É aquele urso lá grandão? É. É aquele urso grandão? É. É, gente. Então, pelo visto. Esse é o presente que a Lívia quer. Então, amor, segura aqui minha mão. Tira. Vamos levar esse urso pra você, Lili. Esse urso é seu. Cadê a Lívia? Nossa senhora, tampou a você. É muito grande, é muito mole. Olha isso. Ela não tá aguentando o urso. É, eu tô achando que você não vai nem aguentar isso. É, tá difícil, hein? Enfim, vamos levar o urso pra ela, né?